E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje aqui estamos com mais cards de celebrações Dessa vez aqui com o quadripec do Dragapult Prime Em busca aqui do nosso Mew Shine, Umbreon ou Charizard Esse aqui como eu disse é o quadripec Que vem aqui, três pacotes de celebrações Um aqui que parece que é de... Reinado Arrepiante, Reinado Arrepiante E uma moeda aqui dos 25 anos Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar Então chega de conversa, vamos abrir aqui Quadripec aqui do Dragapult E agora falta só o quadripec do Zacian Vamos lá Da nossa coleção básica dos 25 anos Falta só o Mew Shine E a das cartas que são reprints, né? As antigas, falta um monte Vamos tirar aqui Os packs Pacotes Isso Aqui é a moeda Vamos lá Ok, tira aqui a embalagem Código aqui do quadripec para vocês Aqui a nossa promo Dragapult Prime Muito bonito aqui, né? Símbolo aqui de 25 anos Número 132 da coleção Sword Shield Legal Aqui A nossa moeda De 25 anos Grande Aqui de passagem, né? Bem maior do que as outras Aqui com o Pikachu, né? Bem bonito E aqui Deixa eu deixar aqui os papéis aqui de lado Os 3 Busters de celebrações E de Reinado Arrepiante Então vamos começar aqui com o de Reinado Arrepiante Aqui bem rapidinho Código para vocês E tiramos aqui O nosso Buster de Reinado Arrepiante Snover Glisslow Ghastly Ledian E tiramos aqui uma Haterene Foil Bom, eu não tinha na primeira coleção Então está valendo Então Serrara A próxima é uma Energia Energia de planta Ok Então esse aqui foi o nosso Reinado Arrepiante Agora vamos para o que é importante, né? São as cartas aqui De celebrações Então vamos lá Nosso primeiro pacote Código para vocês Tiramos aqui um Hole Um Groudon Um Lunala E tiramos outro Venossauro Venossauro aqui Eu já tirei Aqui para a minha coleção Então vai ficar para a peça de troca Porque Mas é importante, né? Sempre tirar esses iniciais Que eles valem muito, né? Mesmo indo para a troca Vale muito Bom Vou deixar aqui de lado Vamos aqui para o segundo pacote Vamos lá Código para vocês Tiramos aqui O Heshihan Kairog Zekron E Sogaleon Esse aqui foi um Buster normal, né? Só quatro raras, né? Quem dera que toda coleção Fazia assim Vamos aí para o nosso último pacote Vamos lá Último código aqui para vocês Tiramos aqui Hole Zekron Palkia E um Zamazenta V Bem bonito, hein? Mais um repetido Que vai para a troca Mas essa coleção aqui Vale a pena até para a troca, né? Porque elas vão valorizar muito, né? Bem legal Certo? Aqui os Zamazenta O nosso último card aqui do vídeo Então é isso, pessoal Esse foi aqui Mais um vídeo aqui Abrindo cards de Pokémon Celebrações Abrimos aqui O quadripec Do Dragapult Prime Tiramos aqui, né? De saldo O Venossauro E o Zamazenta V E um Raterena Aqui na nossa Coleção de Reinado Arrepiante Sempre estou esquecendo É o nome dessa coleção Reinado Arrepiante Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima